Olá! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Hoje vamos falar sobre uma peça que já conquistou o coração de muita gente e que vai continuar em alta na primavera-verão, as blusas de crochê. Elas são lindas, versáteis, e têm o poder de transformar qualquer visual, trazendo aquele toque artesanal e único que só o crochê proporciona. Imagina só ter uma peça que é ao mesmo tempo fresca, confortável e estilosa, perfeita para o calor. Saiba tudo sobre como usar blusas de crochê. Fique comigo até o final desse vídeo porque vou compartilhar dicas incríveis e os modelos que prometem bombar nesta temporada. As blusas de crochê vêm com força total para a temporada primavera-verão. E não é difícil entender o porquê. Essas peças têm tudo a ver com o clima tropical e o desejo por algo leve e ao mesmo tempo elegante. Com seus designs únicos e tramas artesanais, as blusas de crochê unem conforto e estilo. Elas são perfeitas para compor visuais despojados para o dia a dia e também produções mais sofisticadas, valorizando o corpo e trazendo um toque de personalidade e frescor que só o crochê proporciona. Pois combina charme e elegância de forma única. A primeira tendência que vem se destacando são as blusas com pontos mais abertos, diferentes, criando aquele efeito de transparência estratégica. Esse estilo é perfeito para usar por cima de um top básico ou até mesmo como saída de praia. Essas blusas de crochê são ótimas para quem quer estar sempre na moda e super estilosa no verão, em seu momento de lazer. Imagine uma blusa leve, com pontos de crochê bem espaçados para dar aquele efeito de transparência delicada. Ela é ideal para você usar com um top ou biquíni, funcionando como uma saída de praia estilosa e moderna. A blusa tem uma modelagem soltinha e mangas curtas, o que garante frescor e movimento. Cores como o amarelo canário, o vermelho, laranja e o verde trazem toda a energia e vibração. Já o branco, bege ou até tons pastéis deixam o visual mais leve e perfeito para dias ensolarados. A modelagem pode ser mais ajustada ou fluida, com detalhes delicados em pontos mais abertos para dar um ar mais elegante, podendo ser um pouco mais longa ou como um cropper, dependendo do estilo desejado. As cores branco e bege trazem um toque natural ao look e remetem a um visual borro chique, que é uma tendência forte da estação. A textura do crochê em branco, bege ou nude, realmente, realça ainda mais os detalhes dos pontos, deixando o acabamento muito mais delicado e visível. Além disso, as blusas de crochê em tons mais neutros, são ideais para quem quer um estilo romântico e delicado. Para os dias quentes, esse modelo é ótimo, porque proporciona frescor, permitindo que a pele respire naturalmente, mas, ainda assim, cobrindo e dando uma sensação de leveza. Outro modelo que está fazendo sucesso é a blusa cropper de crochê. Esse estilo mais curto é ideal para combinar com saias, shorts ou calças de cintura alta, e traz um ar jovem e descontraído para o look. Além disso, os croppeds em crochê podem ter uma variedade incrível de padrões, desde os pontos mais simples até os desenhos mais elaborados, como florais e geométricos. Olha só essa vibe de verão. As blusas de crochê em estilo Granny Square trazem um toque artesanal com cores vibrantes que são a cara da estação. Esse estilo é perfeito para dias quentes, deixando a pele respirar enquanto adiciona aquele charme borro chique, que todo mundo adora. Imagine-se passeando ao ar livre, cheia de estilo, com uma dessas blusas fresquinhas e únicas. Elas são versáteis e combinam perfeitamente com tudo, criando looks frescos e cheios de personalidade. As franjas delicadas nas bordas e as cores vibrantes trazem um toque de movimento e alegria, bem ao estilo dos dias ensolarados. Ideal para passeios na praia, festivais ao ar livre ou até para dar aquele toque especial em um look casual. E falando em padrões, as blusas de crochê com estampas coloridas também estão muito em alta. As cores vibrantes, como o amarelo, laranja, verde e rosa, trazem aquela vibe de alegria e descontração que combina demais com o verão. As blusas em degradê, onde as cores vão se misturando de forma sutil, são uma tendência forte e dão um toque artístico e único à peça. Para quem prefere algo mais discreto, como blusas de crochê em cores neutras, como bege, branco e tons terrosos, são super elegantes e simples de combinar. Elas trazem uma leveza que é a cara do verão e ainda possibilitam muitos pigmentos diferentes. A dica é apostar nesses tons para compor looks sofisticados, mesmo nos dias mais quentes. Essas blusas são uma ótima opção porque combinam facilmente com diversos looks. A modelagem pode ser mais ajustada ou fluida, com detalhes delicados em pontos abertos ou fechados para dar um ar de elegância. Essas cores neutras trazem um toque natural e remetem a um visual borro, que é uma tendência forte da estação. Agora, se você gosta de algo um pouco mais elaborado, as blusas com detalhes como franjas e mangas bufantes são ótimas apostas. Esses detalhes adicionam um toque borro chique, um estilo que nunca sai de moda e tem tudo a ver com o clima de verão. As mangas bufantes, além de estarem super em alta, são uma ótima forma de dar aquele ar romântico ao look. Elas são ideais para quem gosta de peças com detalhes marcantes e chamativos, tornando-as únicas e com bastante personalidade. As mangas bufantes trazem volume e movimento, destacando a delicadeza do crochê e transformando qualquer look em algo especial. Isso traz um toque de moda despojada, que é perfeita para os dias quentes, combinando totalmente com o verão. E aí meus queridos! Quais essas tendências de blusas de crochê vocês mais gostaram? Eu estou apaixonada por todos e mal posso esperar para ver essas peças bombando nesta primavera-verão. Lembrando que o mais importante é encontrar o estilo que faz você se sentir bem, confortável e confiante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas dicas de moda. E me conte aqui nos comentários qual modelo de blusa de crochê vai ser o seu queridinho dessa temporada. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!